Música Música Você pode contar a mim um pouco sobre peixinhos? Sobre peixinhos? Peixinhos atualmente tem muita coisa boa e tem muitas coisas para melhorar e é como eu digo a senhorita tem as coisas o policiamento está melhorando mais e tem que estar sempre atuando porque aqui nessa região metropolitana, principalmente aqui dentro de peixinhos, tem muita criminalidade tem tráfico de drogas o bastante a pessoa tem que estar com o olho nos nossos filhos já por causa disso um peixinho e poderia falar um pouco sobre o jogo de futebol ontem e o que aconteceu ontem o que aconteceu ontem foi uma maravilha pagode teve um pagodinho se reunimos brincamos conversamos e e teve maravilhosamente bem, graças a Deus e seu filho participa da ele gosta das atividades aqui no ele gosta ele adora das atividades ele adora sempre quando sai daqui vai para casa aí toma um banho que ele já sai refeição feita aí vai para casa tomar banho e vai para o colégio e você poderia contar por que um jogo de futebol é importante para os pais dos peixinhos é importante pelo menos para a saúde que muita gente trabalha e tem que ter um lazer e o importante que é um é um exercício é um exercício que a pessoa vai praticar o futebol e vamos supor que muita gente trabalha ou só para casa trabalha para casa se senta muita gente tem a tendência para engordar então é um exercício que a pessoa tem para suar para ficar livre para ficar em forma aí é bom é legal e é importante que os pais se reunam assim também para se reunir é bom sempre para mudar a conversa em dias hoje é o que está acontecendo e sempre é bom a gente está dialogando sempre conversando para ver o que é o que o colega tem o companheiro tem o que a gente pode fazer para ajudar ele e sempre é bom em o que o a gente tem a gente tem as pessoas sério o o a gente tem que